olá pessoal do youtube aqui mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com o mario 64 um jogo que eu acho muito bom legal e eu vou deixar o link do jogo na descrição onde eu baixei ele e vocês podem baixar e jogar também bom eu vou começar uma série do março 64 que esse vai ser o primeiro episódio entrando dentro do castelo né que o castelo vai ter todas as outras salas onde você vai poder entrar e competir bom vamos dar uma olhada aqui em volta do castelo em volta do castelo não tem nada é você cai aqui na água e aqui você pode nadar você pode sair da ilha mas se você sai você não tem volta você não consegue voltar e você morre você morre sem água então pessoal eu recomendo que você não não saia daqui fique no castelo então pessoal vamos sair aqui vamos para dentro do castelo o que é aquilo ali eu não tinha visto isso antes ah não sei depois a gente fez então vamos entrar dentro do castelo aqui a primeira fase né do castelo tudo entrando e estamos aqui vamos entrar aqui eu vi um cabeçudinho aqui é um cara para falar vamos ver como é que ele vai falar ele não quer falar pessoal fala demônio ai falou estou feliz em ver você a princesa e eu é bem todo mundo estamos todos presos dentro das paredes do castelo browser roubou as estrelas e está criando seu próprio mundo dentro das paredes e pinturas por favor recupere as estrelas quando achar ela pode usar o poder delas para abrir as portas que browser trancou há quatro salas no térreo comece pela porta da esquerda com a pintura das bombas e a única que o browser não trancou quando pegar as estrelas pode poder abrir a porta com a grande estrela desenhada e indo no centro do pátio e olhando pro céu é ai que não sei vai acontecer e ai que não sei o que vai acontecer idiota vai vamos pegar essas moedinhas aqui assim em cima vamos ver o que acontece quando a gente pega o conto de moedas é eu não sei como está contando as moedas que eu peguei mas também vamos ver aqui o que que aconteceu ah melhorou bom pessoal então vamos voltando aqui é vamos entrar aqui no pátio ele falou a porta da esquerda então provavelmente é essa porta aqui então então uai idiota ele falou a porta errada deixa eu ver aquela porta ali vamos ver se essa porta aqui ai entramos aqui e aqui está a pintura das bombas vamos entrar aqui ai nossa que mira isso foi um total fail na mira vamos ver aqui entrar aqui vamos entrar aqui na primeira fase e aqui as fases da bomba e eu tenho que essas bombas aqui são as bombas amigas elas vão ficar seguindo a gente um tempão e eu vou passar aqui de uma vez aqui correndo meu louco vou pegar essa estrela de vergonha aqui de uma vez fuk 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 uff a gente não estourou vou pular aqui solto ornamental aqui pronto uma seta uma seta me trolando velho essa seta fica de brincadeira aqui para mario idiota e ahhh solto ornamental no meio do mundo o que que é isso parece que é ai meu Deus do céu agora eu não entendi ous puk fuk pega a moeda pega a moeda pega a moeda pega a moeda ahhhh puk puk já sei vem na boa achei que era uma mentira eu subi ah tem ah não tem eu subi sobe mãe vem na boa Então como é que eu saio daqui? Que que é isso? Força! Vai, Mario! É um monte de soco aí. Ia, ia! Isso é tremendo, o que que vão sendo? Ah, entendi. A bomba vai explodir. Explodir, explodir. Explodir o seu irmão aqui perto. Ótimo. Bom, vamos dar um pulo ornamental aqui. Pra escapar desses bichinhos idiotas. Tem que pegar essa moeda. Pega, capimelo. Aí, peguei. Foge, foge, foge. Au! Foge, foge, foge. Ufa, escapei! Não, demônio. Demônio. Que droga, cara. Ah, você não vai me trollar? Au! Hei, me deu uma espremida! Ele tá cansado, meu amigo. Descaça, Mario, então. Senta aí. O que? Hum! Toma. 4, 5, 3. Vai. 5, 3. e aí 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 e isso é tão bom se tivesse jeito de mudar a câmera assim meus Deus o que é isso é o demônio corre mario corre o termônio o que foi aqui o cartão Eu acho que isso deve ser O que é isso? Para de virar Nada aconteceu Ah Passa pra cá Corre, morre, morre Corre, morre Tá, tá, tá Vai Yeah Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, né Eu acho que o vídeo já ficou bem grandinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Oh my god, se gostaram Clique em gostei, porque senão Eu vou morrer Por favor, pessoal, então clique em gostei Que eu vou ter que passar aqui Por favor, clique em gostei